A seleção do campeonato, o próprio Rony, que agora vai falar, e também o Carlão Fixo, vamos ouvir o Rony, a estrela da Liga Nacional de Futsal 2021. Acho que foi o maior prêmio foi o seu filho também, então um ano espetacular de 2021 para o Rony. Com certeza, foi um ano muito abençoado, só tenho que agradecer a Deus por tudo isso, esse ano só aconteceram bênçãos na minha vida, meu filho é a prova viva disso, eu nasci em fevereiro, Bernardo, minha família e minha esposa que estão sempre me apoiando, os amigos, minha família, a galera lá de Três Rios, minha cidade natal, porra, que cidade toda mobilizada para torcer por mim, pelo Cascavel, então isso não tem preço, a gente não tem, às vezes, dimensão do tanto que a gente está fazendo. E essa torcida maravilhosa, não tem explicação, não tem o que falar, só comemorar esse título, esse grupo merece os atletas, comissão, diretoria, porque tudo começa lá de cima, né, um trabalho sério, a médio e longo prazo, hoje em dia no Futsal é muito imediatista, todo mundo quer o resultado no momento, e essa diretoria acreditou no trabalho a longo prazo, e hoje estamos colhendo os frutos, então parabéns para todo mundo. Valeu, obrigado Rony, vai comemorar que a festa é tua! Obrigado Rony, vai comemorar que a festa é tua!